E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no Trejo da Geomáticos. E hoje vamos dar umas dicasinhas para você adquirir e utilizar PDFs de RPG de forma irregular, legal e sem dores de cabeça, sem fazer pirataria, beleza? Então é o seguinte, você pode ver que isso aqui não é Cloma Key. Sabia não? O pessoal fala, brinca com o Cloma Key, mas não é aqui. Esse livro até eu vou resenhar logo, logo. Vai ter vídeo de resenha dele logo, logo. São livros de RPG de fato aqui, tudo bonitinho aqui. Só que tem um pequeno problema, espaço. Tem muito livro de RPG, muito livro de literatura, tem HQ, tem um bocado de coisa por aqui. E chega um momento que não vai ter mais espaço na sua casa. Então a solução para isso seria os PDFs. Fora que eles são bem interessantes no sentido de que quando você está jogando online, para você não perder tempo, tendo que fazer consultas, às vezes um livro, consultar uma regra, consultar uma magia, uma habilidade, você está com o PDF lá no seu computador já, abre, faz a busca no aplicativo de PDF, rapidinho você acha a informação que você quer. Até mesmo na mesa presencial, você com o seu celular, com o tablet, com o notebook lá, você já acessa o seu PDF, faz a busca, consulta. Ou você deixa um livro físico, às vezes o livro já promete para outro jogador utilizar. Só que o grande problema que a gente tem com os PDFs no RPG, é a questão de pirataria. É inclusive um cuidado que a gente toma aqui no canal, de não trazer tanto. Às vezes a gente tem até o PDF que a gente pagou, ou veio em uma promoção, mas a gente evita de utilizar até por essa questão, né? Porque às vezes o pessoal pensa, ah, pirateou o livro, baixou o livro no site e tal, assim, assim, assado. Então para evitar essa chateação, a gente tem um livro físico, a gente prefere comprar o livro físico para apresentar a resenha, até uma resenha mais completinha. Às vezes tem situações que não dá, por exemplo, como a gente fez a resenha lá do cult, né, que nós recebemos o PDF. Até porque o livro físico não está pronto ainda. Eu passei por uma situação, esses dias até, no final do ano passado, que eu fiz uma... Passivei de um streaming, né, de uma mesa, mesa no anos 20. Por exemplo, vai estar o card aqui em cima para você assistir, né, foi bem bacana, foi bem divertido. Com muita gente bacana. E eu não tinha o livro, né, e como era final de ano aqui, trazer para o Nordeste, fete para aqui, ia ser uma demora danada para receber. Talvez eu não tivesse nem recebido ainda esse danado. Então, eu preferi comprar o PDF. Comprei o PDF num site que eu vou indicar para vocês, que é bem interessante, bem simples de você adquirir, bem fácil. Comprei tudo legalzinho. Então, preferi comprar o PDF. Baixei, fiz a compra, usei... Eu usei... Eu paguei... Eu paguei e foi para o cartão de crédito. Mas dá para você pagar por boleto, dá para pagar por outros meios aí. Paguei, foi assim, foi dado o quê? Já me deu um e-mail, podia marchar, baixei. E pronto, cai no meu PC. Certo? Li rapidamente, né? O livro era fácil, simples. Eu vou resenhar depois dele, o anos 20, para vocês. E joguei, né? Não há boa. Por conta disso, dessas facilidades, é por isso que eu trouxe esse vídeo, né? Porque eu fiquei pensando, poxa, caramba. Eu utilizo tanto o PDF para fazer as minhas mesas e tudo. Pego o... Eu tenho os arquivos, principalmente do Dragon Age, do Reis de Ferro, do Old Dragon, né? Que eu tenho... Sempre que eu posso, eu compro o PDF deles, já para utilizar nas minhas mesas, né? Por exemplo, no Old Dragon, eu faço... Quando eu mexo na presencial, eu faço as festinhas, né? De monstros, de NPCs e tudo, para me dar uma força quando eu estou mexendo na presencial. E online eu passo tudo para o ouvinte, né? Então, usando o PDF, é muito melhor do que eu ficar digitando tudo. Eu só faço copiar e colar o que eu preciso. Até as imagens mesmo, eu pego o PDF, faço um tratamento e utilizo nos meus cartõezinhos, né? Ou então, como token das minhas mesas. Online. Mas, por conta disso, né? Essa facilidade, até as aventuras prontas e tal, já utilizar diretamente o arquivo delas, se torna muito mais simples do que eu estar com um livro físico para mestrar online, né? Então, eu pensei, poxa, até quando eu jogo mesmo, tem essa facilidade e tal, como fazer uma pesquisa de uma habilidade, alguma coisa no livro. Eu estou jogando Dragon Age RPG, então eu deixo o meu livro físico do lado e deixo o PDF aberto para qualquer consulta. Às vezes, o meu livro físico é todo marcado, meus livros físicos são todos marcados, eu deixo já lá para olhar uma coisinha rápida, enquanto o PDF está lá aberto em outra coisa. Acabo ganhando tempo nesse sentido. Mas, eu vou mostrar para vocês algumas formas de você comprar PDF com preço legal, né? Sem você piratear, né? E dando ainda uma força para a produção nacional, para o mercado nacional de RPG, beleza? Então, vamos cortar lá para a tela do computador. Pronto! Voltamos aqui. O primeiro local que eu posso indicar para vocês comprarem um PDF do jogo de vocês, de RPG, enfim, são os sites das próprias editoras. Aqui, por exemplo, a gente está com o site da Jambô aberto. Aqui no site da Jambô, você identifica logo o que é PDF do que é físico. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê como escrito digital. Você vê aqui digital. Aqui o Valkyrie está sobre a deusa. Digital, digital. Você clica nele e compra. Ó, tem vários produtos. Você vê aqui que tem frete e que é digital. Por exemplo, vamos pegar aqui no digital. Vou ler exemplo. E o B.C.R. de arco. Você vai fazer a compra. Aí, cada loja tem a sua forma de pagamento. Aqui, ó, por exemplo, ele está com a da Retopunk. A Retopunk também tem várias... Aqui, ó, você clica em loja. Sai da Retopunk, clica em loja. Aí, ele vai carregar. Ó, está aqui a loja. Aí, ó, você vê aqui o símbolozinho do PDF. São os que são em PDF. Então, o que tem aqui esse símbolozinho, você compra. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, você vai adicionar no seu carrinho e vai pagando lá. Aqui, ó, no New Order, por exemplo, ó, os arquivos deles aqui. E tem aqui do lado, ó, PDF. Então, você clica e vê, ó, que é PDF, que não é e tudo mais. Mas você tem umas coisas que são de financiamento coletivo que estão a esse preço grande. E aí, é só para financiadores. Mas aí, não se assuste, não. Tem PDF aqui do lado e você compra. Mas, duas opções. Vou passar para uma outra opção que é interessante também. Se você não achou no site da sua editora o jogo que você queria, né? Sei lá, está procurando um Old Dragon ou qualquer outro jogo assim. Um jogo indie e tudo mais. Você vai para esse outro site aqui, que é o Dungeonist. Que ele é um marketplace de PDFs, né? Embora que o Dungeonist tem alguns jogos também. Você chama de Print On Demand, né? Ou seja, você compra e o jogo é impresso, né? Na medida do que você precisa, certo? Então, tá aqui, ó. Tudo aqui, praticamente, é PDF. PDFs tem as coisas que são a Indies, né? Tem aqui, ó. O editor de exílias, a satisfação de dados, o serviço de financiamento, né? Aqui, ó. Aventura de Old Dragon. HQ também, o álbum de Libra. E tem outras coisas que é notícia, já que os parceiros, né? Os editoras publicam aqui. Mas, por exemplo, eu quero que eu procurei, né? Anos 20. Que é o RPG que eu queria. Pronto, aqui, ó. Basicamente, nessas lojas, você pode utilizar cartão de crédito, né? Pra fazer o pagamento. Caiu a luz aqui. Não me esqueimou. Acontece. Anos 20, por exemplo, aqui, ó. Você pode usar cartão de crédito, boleto bancário, né? O pagamento. A transferência e tudo mais. Aí fica bem fácil. Aqui, ó. Anos 20. Então, você vai lá com compra. Eu tô sem login aqui agora. Mas, por exemplo. Ele vai me jogar aqui, ó. Falei adicionado no meu carrinho. Coloquei no meu carrinho, ó. Se eu tenho um cupom de desconto, eu clico aqui, ó. Aqui tá 15 reais, anos 20. Vai fechar a minha compra. Aqui tem muito PDF em preços muito baratos, né? Muito barato, assim. Coisa de graça, né? Ou surgir ao seu preço, enfim. Você pode dar o preço que você quiser. Aqui eu tenho que preencher um cadastrozinho, né? Porque eu não tá... Não tá... Eu não sou... Eu não fiz meu login, né? Mas, aqui, ó. Eu posso fazer o pagamento no Paypal. Se quiser, pague seguro também. Ah, tem um acréscimo, né? Quando os Paypal pague seguro. Mas, aí, tem o cartão de crédito também. Você pode utilizar. Porque aí, dentro desse Paypal pague seguro, eu posso dar o cartão. Aqui é bem simplesinho pra você fazer as contas. E tem, ó. Vamos lá. Muita coisa grátis. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Grátis. Algumas coisas que são grátis, por exemplo. Basta você ter paciência pra sair catando tudo. Vamos pra outra. Se você tá afim de coisas mais chiques, mais internacionais, você é um RPG de sustentação, quer um RPG importado e quer pagar em dólar, tá aqui, ó. É o Dive Thru RPG. Aqui, minha amiga, é o maior, melhor site de RPG, PDFs de RPG do mundo. Você vai ter lançamentos de grandes editoras, só não vai ter o Wiz of the Coast. E tem até o Wiz of the Coast, porque tem as coisas do D&D antigo, ó. Aqui, ó. Por exemplo. Tem as coisas antigonas do D&D, ó. Estão aqui. E tudo, ó. De forma legalizada. Tudo legal, viu? Você tem um monte de módulos de RPG aqui. Adventures League. E edições, D20 Modens, cenários. Tem muita coisa aqui. Muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Quer ver, por exemplo, eu quero uma coisinha mais nova. Por exemplo. Eu quero White Wolf. Quer Vampira Máscara? Tem os Vampira Máscara antigões aqui, ó. E também tem os Vampira Máscara, ó. O Vampira Máscara novo. Aqui, ó. E tá 12 dólares. Tá no preço legal. É assim, ó. Você pode pegar coisas antigas, coisas novas. Muita coisa grátis. Muita coisa grátis aqui, ó. Gratificação, preço, ó. Grátis. E vai aqui, ó. E tá... Muito artigo grátis. É, cenário. Por exemplo, mapas. Aqueles cenáriozinhos pra você montar. Ah, Papercraft. Ficha de personagem. Battletech aqui, ó. Não tem gente que gosta de Battletech. Tem aqui também coisa grátis. Tem muita coisa legal aqui, ó. Tem coisa até da quinta edição aqui. Grátis pra você baixar. Se você manja inglês, né. Inclusive, tem muito autor brasileiro que tá lançando diretamente em inglês aqui no DriveThru. Se você já joga B&D, tem um outro site que você pode utilizar. Ó, que eu tô fazendo aqui. Pesquisa que eu lembrei agora. Que é a Dems Guild. A Dems Guild tem também muito PDF. Muita coisa... PDF. Coisas que são oficiais. Outras coisas que não são oficiais. Que são produtores que... Conteúdo que fazem, né. E lançam na Dems Guild. Então tem milhares de coisas. Tem coisas novas. Coisas antigas. D&D também aqui. E que você pode... Utilizar, certo? Tudo em inglês aqui. Acho que talvez tenha alguma coisa em português. Não tenho certeza. Mas provavelmente tenha. Então, é isso. Essas são as dicas de onde você adquirir PDF. Num preço legal. Sem pirataria. Tudo bacaninha. Tudo tranquilo, certo? Então, se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo foi útil pra você. Clica no joinha. Se você não é assinante do canal. Considere assinar aqui o canal. A gente sempre tem vídeos toda semana. Coisas de RPG. Notícias, às vezes. Algumas dicas. Enfim. Muita coisa boa e interessante pra vocês. Beleza? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Aproveita e nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Mais uma vez, agradeço por ter assistido ao vídeo. E até o próximo. E até o próximo.